Olá, muito boa tarde, vamos iniciando o nosso comentário de fechamento do índice Bovespa Nessa sexta-feira, nosso primeiro pregão do mês de novembro E também nosso primeiro pregão sem OGX OGX que hoje até chegou a dar uma reagidinha No intraday, evidentemente em função até de centavos, chegou a subir 30% E fechou com uma alta de 7, subindo 1 centavo em relação ao fechamento de ontem Expurgado OGX, tivemos um dia até de bastante volatilidade O índice trabalhou boa parte do tempo em alta Mas capitaneado pela Petrobras e por alguns bancos, o índice acabou puxando E tivemos um fechamento negativo, conforme já pudemos visualizar aqui no nosso gráfico Vou colocar o gráfico aqui para vocês Para podermos Identificar aqui as movimentações e perspectivas já pensando no pregão Da segunda-feira Bom, o índice Permanece na casa de 54 mil pontos É uma referência de resistência, de suporte É importante nesse momento A média de 55 está por aqui E Considerando que a OGX está fora Ou seja, tem um componente a menos de volatilidade nesse momento Esse comportamento já está agora um pouco mais real Apesar de que Eu recebi hoje um estudo de que Se não tivéssemos a OGX no índice Teríamos a proximidade de 61 mil pontos Mais ou menos, seria o fechamento atual Do nosso principal índice Mas O fato esse é que está em 54 A Vale hoje ofereceu aquele rompimento aguardado Importante A Petro recuou Mas permanece com o cenário, na minha visão, ainda ascendente Então nós temos ainda Um espaço aí de expectativa de alta Principalmente que estamos, historicamente, em meses Novembro e dezembro Costumam ser meses Que o mercado nos oferece Um tipo de alta um pouco mais consistente Vamos dar uma olhada nos nossos setups A CEMIG A CEMIG estamos ajustando o nosso alvo, pessoal Porque já estamos indo aqui para quase duas semanas Então a gente vai baixar o alvo para 20 com 25 Que foi mais ou menos a região de topo aqui dos últimos três dias Então se bater 20 com 25 Queremos encerrar Com o stop gain Menor do que o original Mas ainda stop gain A Peman De lado Hoje Operou aqui em leve alta Mas ainda não bateu no nosso alvo Sula permanece Fazendo aquele pullback E Estamos com 50% da posição ainda nela E o Banrisul Que havia nos oferecido um belo rompimento ontem Com volume Hoje Andou bem Já foi em direção ao nosso alvo Mas agora fechou Próximo da estabilidade No finalzinho do pregão E compramos a Vale A Vale, inclusive, rompeu logo no início Aguardamos Algum tipo de recuo E Pelo gráfico intradiário Quando o gráfico fez o recuo Não chegou a fechar o gap Nós estávamos aqui com uma ordem morta Aqui na Justamente na cabeça rompida Aqui dos 32,95 Então aguardávamos o recuo Não veio Quando ela montou essa reação No meio da tarde Até chamamos isso ao vivo Aqui no jeito do pregão Então Compramos a 33,32 Acima da nossa expectativa Mas foi O jeito de entrar em Vale Porque ela estava muito forte hoje E esse rompimento Até pelo semanal, né pessoal O pivô no semanal Em fechamento É poderoso Então Entramos a 33,32 Montamos a trava A trava de alta Um K33, K35 E o Júlio até tem Uma alternativa Para quem acredita Que possa Avançar um pouquinho mais Na K35 Com K36 A relação de risco Retorno até está Um pouquinho melhor Está de 1 para 4 E essa aqui A gente montou É de 1 para 3 Então Se vocês quiserem Mais informações Na segunda-feira Dá para pensar também Na K35 Em K36 Até para quem acredita Que nesses 15 dias A Vale Consiga atingir O patamar Mais próximo Lá dos R$36 Então estamos posicionados Com dois alvos R$34,20 R$34,80 E para a position R$37,50 Quem nos chama Atenção para a segunda-feira É a Ambev A Ambev Que anda mais de lado Nos últimos pregões Mas Ela vem respeitando Essa região aqui Do suporte Montou Um padrãozinho De reversão Hoje Justamente Na região do suporte Na média E a gente marcou Então Que acima de R$84,38 Nós vamos comprar A média Stop abaixo R$83,40 Que é a mínima Em fechamento Não é Não é A agulhada Nós estamos aqui Expurgando a agulhada Seria abaixo Aqui dos R$33,40 Então compramos Rompendo R$84,38 Stop abaixo R$83,40 E alvo lá em cima Nos R$87 Tentando capturar Justamente A movimentação Desta lateralidade E mais Os setups Que temos Listados Abaixo Direto pregão Entre eles Permanecemos São Martinho Permanecemos Com a Coppel Ainda De olho Aguardando O rompimento Pessoal Desejo a todos Um ótimo Final de semana Tenham todos Um ótimo descanso Segunda-feira Estamos aí Novamente Buscando juntos Algumas alternativas O fato De termos Incorporados Agora A área institucional Ficou bem mais fácil De oferecer a vocês Aquelas operações Estruturadas E Também gostaria De fazer um convite Às 14 horas Segunda-feira O Caio Pérez Que é um dos Coordenador Da área de Seios da XP Estará presente Aqui no direto Pregão Apresentando O fundo de capital Protegido 4 Que é o fundo Espelhado No fundo da PINCO Que é um dos maiores Fundos de renda fixa Do mundo E a ideia Da estrutura É Para cada Um ponto percentual Que esse fundo andar Nós ganhamos 2.4 Com limite De 24% É um fundo Que terá duração De 20 meses Ele inicia agora Dia 8 de novembro E terá vencimento De 20 meses Para frente Se capturarmos Todo O upside Desse período O fundo bate Com 24% De ganho Se por acaso A PINCO Não performar Ou seja Nesses 20 meses Performar Abaixo Do zero O fundo Devolve o capital Investido E o seu risco É só o risco De oportunidade Ou seja O dinheiro aplicado Em outra coisa Que não teria Rendido esse valor É uma hipótese Muito improvável Porque estamos Falando de um fundo De renda fixa De um gestor De qualidade Para lá De comprovado Esse fundo Esse fundo Tem Desde 87 1987 A média É de 8.4 Ao mês O rendimento Desse fundo Então o mais provável É que nesses 20 meses Estejamos muito mais próximos De entregar O teto Do que A devolução Do capital Protegido Mas Enfim Nós temos que trabalhar Com todas as possibilidades O Caio vai estar aí Na segunda-feira Explicando em detalhes Essa belíssima oportunidade Mais uma oportunidade Para quem Quer ter um dinheiro Posicionado Num prazo Um pouco mais longo Que é o caso Desse capital protegido Que é um investimento De 20 meses Não tem liquidez Então Quem coloca O recurso Tem que esperar Esse 20 meses Para sair O investimento é baixo A partir de 5 mil reais Então Como componente De portfólio Estamos recomendando Com Bastante carinho Esse fundo Para vocês Então 14 horas Segunda-feira São todos convidados Para a apresentação Do Caio Aqui Ao vivo No direto Do pregão Com vocês Pessoal Mais uma vez Bom final de semana Aguardo todos Segunda-feira Por aqui Até mais